Olá amigos, convidamos você para participar do encontro reflexivo do Projeto Espiritizar 2019. Nós trabalharemos as parábolas terapêuticas do Evangelho de Jesus. Várias parábolas que serão estudadas à luz da psicologia transpessoal consciencial. Esperamos você aqui em Cuiabá, no mês de abril. Temos o evento em duas etapas. A primeira etapa acontece de forma vivencial, com um número limitado de vagas. A segunda etapa aqui na federação, com palestras sobre o tema parábolas terapêuticas de Jesus. Muita paz e esperamos você, tanto presencialmente como na internet para aquelas pessoas do exterior e de outros estados que não puderem estar presentes conosco. Muita paz.